O Tevereiro me pediu pra me votar do lado do prefeito para que Aldo Gil votasse nele lá na Assembleia. O fato foi esse. E eu fui votar, mas fui enganado pelo seu prefeito. Seu prefeito não me pagou, fui enganado pelo seu prefeito. Foi votar em mim. Tudo bem, é um direito do senhor que Vossa Excelência sempre se arrepende das coisas que Vossa Excelência faz. Eu não, eu tenho gratidão que Vossa Excelência veio votar em mim. Agora, eu tô falando, vereador, Vossa Excelência tem que ficar calado, vereador. O senhor vai ter que me ouvir. E aqui, se eu chamei que Vossa Excelência pediu lá, porque eu tô testemunha, vereador. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pessoas. Não importa de que lado é, vereador. Eu não tenho pressão de mentir, não. Agora, Vossa Excelência deveria respeitar as pessoas. Respeitar as pessoas. Nunca chamei Vossa Excelência de mentiroso. Eu nunca chamei. Nunca chamei. Todo mundo na sociedade picoense, tanto a pessoa como situação, como a sociedade picoense, sabe que Vossa Excelência é um picareta. Vossa Excelência é um picareta. Porque é picareta sim. Vossa Excelência é picareta. Picareta que anda mentindo. Não tem nada que me apanha. Não tem nada que me apanha. Inspeção suspensa.